Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com alegria, hoje nós ouvimos a palavra do Senhor, o Evangelho, que se encontra em Lucas, no capítulo 5, de 1 a 11. É aqui que nós encontramos a revelação de Deus para o carisma, o carisma mar adentro. É aqui nesta palavra fundadora que nós encontramos o nosso sentido de ser na igreja, de evangelizar. E a força do carisma em nossas vidas que participamos da comunidade mar adentro é tão forte que nós vivenciamos de modo muito intenso isso que hoje nos diz a palavra. Vou dividir em dois momentos. O primeiro momento é quando o Senhor evangeliza. E o Senhor, depois da evangelização, já estando na barca de Pedro, pede para que ele possa ir mar adentro e lançar as redes. O Senhor vai dizer, avance em águas mais profundas, que é uma forma de tradução. Ou a gente poderia ver, como acontece no espanhol, o mar adentro. E lançai vossas redes para a pesca. Aqui existe um pedido explícito do Senhor. Um pedido claro do Senhor. Mas havia uma condição que humanamente era muito impossibilitadora de uma pesca. Que dificultaria a pesca. E São Pedro era pescador. Ele sabia que provavelmente, tendo tido a oportunidade de tentar pescar, nada conseguindo, naquele horário provavelmente também não conseguiriam peixe. Mas ele vai dizer algo extraordinário que nos marca. São Pedro vai nos dizer, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. É aqui que está o lugar no qual devemos colocar sempre Jesus. Não a partir das nossas perspectivas. Não a partir da nossa avaliação. Uma avaliação até razoável, justa e certa. Mas o Senhor vê além. E nós confiamos no Senhor. Independente do resultado, o que importava naquele momento para São Pedro, o que nos importa é responder sim ao pedido do Senhor. Sim à vontade do Senhor. Como Jesus respondeu sim à vontade do Pai, encarnando-se e nos salvando com a sua morte na cruz e nos dando a alegria da ressurreição. Esse é o primeiro momento. O segundo momento está após a pesca milagrosa. São Pedro fica espantado com tudo o que acontece, porque eles enchem as redes a ponto de precisar de ajuda. E então São Pedro se coloca diante do Senhor e faz uma confissão maravilhosa. Na medida que o Senhor se revela, Pedro também se revela. Ele diz, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. No relacionamento com Jesus, respondendo sim à sua palavra, colocando Jesus como nosso Deus e Senhor de modo claro, não apenas por palavras bonitas. Eu creio em Jesus, ou escritos, ou pregações, ou música, mas concretamente na prática, colocando a vontade do Senhor em prática, tornando a palavra encarnada, viva em nosso dia a dia, seguindo Jesus de acordo com aquilo que nós vamos sabendo dele por meio do Evangelho, escutando o Espírito do Senhor, o Espírito Santo em nossas vidas, é que nós descobrimos que somos pecadores. E cada vez mais descobrimos que precisamos dele. Ou seja, ouvindo o Senhor, descobrindo que ele é extraordinário e maravilhoso, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nem podemos também nós descobrir que somos homens, que não somos deuses e que nós precisamos do Senhor. Precisamos do seu perdão, precisamos do seu amor, precisamos de sua presença em nossas vidas. E dentro desta verdade que descobrimos sobre nós mesmos, na medida em que descobrimos quem é Jesus, ele nos torna claro nossa missão. Portanto, se você não tem muito claro a sua missão, o seu propósito na vida, é exatamente um grande convite neste momento com este Evangelho que você possa buscar ouvir o Senhor, colocar em prática aquilo que lhe pede o Senhor, de modo especial por meio da igreja, e assim compreender, vivendo aquilo que lhe pede o Senhor, o sentido, o sentido da sua vida, o propósito para o qual Deus o criou, e o salvou e te trouxe aqui, para servir a sua glória e majestade. Sobretudo, isto está sempre presente, auxiliando aqueles que mais precisam, os mais pobres, pobres porque não têm a salvação e a pobreza também material, sobretudo aqueles que padecem, por terem tão pouco para viver. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.